Oi pessoal, eu sou o Hugo Schwartz da Intel Arquitetura e junto com o meu sócio Alexandre Gedeon fizemos esse loft mobile para o Casa Cor São Paulo 2019. Faltam sete dias, a gente está na reta final e agora só detalhes de decoração, arrumando o ambiente, preparando para a chegada de vocês. Espero que vocês se surpreendam porque fizemos de todo o coração e esperamos a sua visita.